Não tenha o medo da fama, da-lhe fama, mala famada Não tenha o medo da fama, da-lhe fama, mala famada Que a fama às vezes difama, gente boa, gente honrada Que a fama às vezes difama, gente boa, gente honrada Felistas, venham comigo, ouvir o fardo adido Felistas, venham comigo, ouvir o fardo adido E cantar ao desafio no castiço, bairro antigo E cantar ao desafio no castiço, bairro antigo Vamos lá, com o castiço e a outra ver de madrugada Como foi boa a noite alta, no velho bairro da alfama Não tenha o medo da fama, da-lhe fama, mala famada Não tenha o medo da fama, da-lhe fama, mala famada